No último episódio, como em todos os anteriores, Tonei jogou demais, fez vários gols e vem jogando muito bem pelo Brentford. Isso há três temporadas, não é novidade pra ninguém. A novidade é que agora o Bayern de Munique é mais um dos interessados em Ivan Tonei. E é isso aí, fala galera, aqui é o Brunelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente começa com essa notícia aqui que o Bayern de Munique tá interessado no Tonei, né mano? Mais um hein mano, mais um time querendo meu garoto. Vai ser complicado continuar mantendo o Tonei no clube, mas a gente vai tentar né rapaziada? Seguinte ó, no episódio de hoje a gente vai fazer esses cinco jogos aqui, beleza? E vai ser da seguinte forma, o West Ham time reserva, beleza? E aí Fenerbahçe e Manchester City, time titular, que é Champions League e Premier League. E aí aqui o jogo contra o Leeds, Carabao Cup, time da base. E o jogo contra o Watford, que vai ser pela Premier League, time reserva, beleza? Ou seja, dois jogos com time titular, dois jogos com time reserva e um jogo com time da base. Hoje todo mundo vai jogar. Então bora começar essas partidas aqui né rapaziada? Tem bastante jogo pra fazer hoje, então não quero enrolar muito não, tá? Ransdale, Jansson, Capitão, Godfrey, Tanganga e Richards. E a Neut, Lawson e o meu querido da Silva. Elliot, Brewster e Maduik. Esse é o time que vai a campo lá no Brentford Stadium, lendário 4 minutos. Vamos lá pra partida então contra o West Ham rapaziada. Antes desse jogo, um recadinho rápido e super importante pra vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. E com a OneFootball você pode acompanhar o seu time de coração, seja ele um time brasileiro, europeu, seleção, o que for. Na palma da sua mão de onde quer que você esteja de forma 100% gratuita. Pode acompanhar todas as notícias, transferências, rumores, tudo sobre todo o universo da bola. E o mais legal é que você pode assistir a Boom Desliga totalmente gratuito no aplicativo. Do meu lado tá passando um bannerzinho explicando pra vocês a forma mais simples de você ir lá assistir os jogos da Boom Desliga. E você também pode assistir os melhores momentos dos jogos no campeonato brasileiro assim que os jogos acabam diretamente lá no aplicativo, beleza? Então não perde tempo. Acesse já aqui o primeiro link na descrição ou no comentário fixado e baixe já o app OneFootball. Agora que você com certeza baixou OneFootball, rapaziada, vamos lá pro jogo contra o West Ham United. O West Ham que tem uma torcedora aí que os mais ácidos conhecem, hein? E olha só, o Brentford é o time com mais gols na Premier League junto com o City, hein, mano? Que informação legal, né? Enfim, o West Ham vem com, olha, Merê no gol, Odriozola, Ogbona, Mazuaku e Moukoudi, acho que é isso, Bartrai, Bilin de volante, Yobi, Blasit e Gakpo e lá no ataque, Callum Wilson. Legal ser um dos times com mais gols, porém, com certeza, eu sou um dos que mais tomou gol também, né? Bola rolando, jogo valendo, rapaziada, pra cima do West Ham, né? A gente precisa vencer esse jogo aqui. Na verdade, a gente precisa vencer todos os jogos, né, rapaziada? Essa aqui, eu não sei se essa é a última temporada da série, mas é a temporada que, mano, a gente tá com o melhor time possível e eu queria ganhar tudo. Odriozola, que bola, Callum Wilson, em cima dele, Yanson. Bartrai, não, Bilin, valeu, valeu esse gol? Nossa, cara, quem deu condição pro pilantra ali? Ô, louco, tava impedido, professor. Pior que foi o Yanson que deu condição, hein, rapaziada? Ó, na hora do passe aqui, ó, Yanson dava condição, hein? Pra cima dele, Tanganga. Tanganga, marca bem até, né, mano? Vai Godfrey, boa! Duas belas contratações que a gente fez, hein, rapaziada? Peguei dois nomes desconhecidos aí. Nossa, falta claro, hein? E foram bons reforços. Blasit. Ah, não, 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 não. Impedido, impedido, por favor, por favor, por favor. Caraca, mais um gol com... Butz, mano. Bola nas costas, 2x0. Boa! Brewster, vai, garoto! Não aguentou, não aguentou. Brewster, limpou a marcação, Brewster bateu! Ah, o goleiro pegou. Agora time da Silva. Cobrou lá na área. Sobe, Maduik. Nossa, rapaz. Eliote da Silva. Um golzinho no primeiro tempo é God, hein? Um golzinho no primeiro tempo é God. Maduik dominou, bateu, vamos! Pega a bola, Maduik. Meu menino. Um gol no primeiro tempo é God demais, mano. Pra gente empatar e, quiçá, virar no segundo tempo, hein? Vamos! Dois a um pros caras. Ih, tô cara errado. Da Silva. No primeiro tempo ainda? No primeiro tempo ainda? Brewster, coloquei bola. E a Neut? Ah, opa, falta, 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 dá falta. Não, dá não, então. E a Neut? Da Silva? Brewster? Que bola! Nossa! Brewster, faz! Não! Era pra fazer no primeiro tempo ainda, cara! Que de papo, mano. Na primeira etapa, hein? Dois a um pro Etienne. Lawson. Olha, três em cima aqui, velho. Marcação dos caras é boa, hein? Brewster! Ó! Da Silva! Lawson! Na cara! Que golaço! Lawson! Pega a bola ali, meu parceiro. Ele não quer pegar, não. Ele quer comemorar. Ele falou, sai fora, professor. Ó! Vou fazer a lombriga com cãibra. Nossa senhora! Comecinho do segundo tempo, jogo empatado. Brewster da Silva e Lawson! Vamos! Dois a dois. O cara errado de novo. Esses caras estão errando bastante passos, hein? Elliot. Brewster. Ih! Ih! Brewster! Foi levando o Brewster! Homenageia! Faz a homenagem ao seu ídolo! Ivan Toney! É o cara que inspira o Brewster no dia a dia. E a gente vira o jogo, rapaziada. É três a dois. O Brewster. Deblou a marcação. Levou. Bateu cruzado. Três a dois. Vamos pro contra. Brewster. Ó o Elliot ali. Doido pra fazer um gol. Ó o Elliot. Doido. Pra fazer um gol. Elliot. Bateu. Que defesa do goleiro. Ah, o cara tirou o escanteio, mano. E a Neute da Silva. Brewster. Segura aqui. Brewster. Passando o Elliot ali em cima. Bela. Elliot. Corta aqui a marcação. Mano, cruzamento. Sobe. Quem subiu? Lawson cabeceou pra trás. E a Neute tirou a zaga. A bola voltou. Ah, foi falta nossa, mano. Ixi, agora é o contra dos caras. Vamos, 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 vamos. Godfrey, rapaz. Respeito. O cara realmente é um God na zaga. Richards. E a Neute lá em cima. Da Silva. Não é a perna boa, né? Não é a perna boa. Calma. Da Silva. Controla. E a Neute. Lawson. Vai de longe. Lawson. Na mão do goleiro, cara. Godfrey. O God é muito... Mano, que zagueiro bom, hein, rapaziada? Ó, eu tô na terceira temporada. Então, ele foi meio caro, mas ele é baratinho, desconhecido, rapaziada. Zagueiro inglês aí do Everton. Peraí que eu errei o passe. Recomendo demais a contratação dele pro seu modo carreira, irmão. Ó, só. Tira daqui. Acabou. Fim de papo. De virada a gente vence por 3x2, hein, rapaziada? Jogão. Mais uma vez, né? E a notícia é que o Brewster marcou o gol que selou a vitória contra o Ashan. Pior que foi isso mesmo. E ó, nem tinha me ligado que a gente enfrentou o Ashan, rapaziada. Enfim, tamo em segundo colocado. E agora esquece Premier League porque é dia de Champions League e acho que pela primeira vez o meu time reserva vai usar o uniforme branco, hein, rapaziada? E como vocês já conhecem, Raya no gol, Xalobá, Ayer, Matienza na lateral direita e o Henry na esquerda, NGD, Bolden e Kaiusti. E lá no ataque, Em Belmo, Ivan Toney é o nosso capitão e Ryan Kent. É o time que lá no Old Stadium enfrenta aí o Fenerbahçe, hein, rapaziada? Ah, então tudo certo, lendário, 4 minutos. Vamos pra esse jogo, rapaziada, vencer. A gente tem que vencer esses dois jogos contra o Fenerbahçe. Porque vencendo os camaradas duas vezes, rapaziada, a gente chega a 12 pontos e é praticamente inalcançável no grupo e já garante vaga nas oitavas de final. Ó que da hora, mano. Os melhores do time em Belmaier, Toney e Didi. Vamos nessa, então. O Old Stadium, estádio genérico, né? Mas, rapaziada, é a casa aí do Fenerbahçe. E ó só, a gente tá em primeiro no grupo e o Fenerbahçe tá em último. Perdeu os dois primeiros jogos. Vai. É isso aí. Pronto. Pra que o hino de verdade tem eu? Pá, se liga. E como é que vem os malandros? Mano, ó, eles têm o Bericha, que está amarelado, mas eu não conheço, pra ser sincero. Ozer, Cauler, Samata, Durce, e alguns jogadores ali no banco de reserva. Baindir, Salazay, Kimminjai, Ader Vareldi, Tufan, Krišovjak, Samuel. Não consegui ver o time inteiro dos caras, né? Mas vocês podem ver aí com mais. Calma, rapaziada. Vou avançar aqui, fechou? E vamos nessa, mano. A bola vai rolar, rolou, tá valendo. Pra cima deles, hein, rapaziada. Ó, Ndidi. Vem pra marcação aqui. Ndidi. Bate pro gol, Ndidi. Pum, na mão do Baindir. O Baindir, o nome dele é familiar, hein, mano. Vocês me gostaram? Vocês me gostaram? O Matias é bravo, rapaziada. Tufan. Raia. Boa, goleirão. Descanteio, hein. Vamos tirar essa bola daqui, velho. Tira essa bola daqui. Bora lá, área. Ó, derrubaram o Tony ali, mano. Derrubaram o Tony ali, mano. Ó, cadê alguém? Boa, Ndidi. Tudão. Bateu. Raia, o nome dele. Absurdo esse goleiro nosso, hein, rapaziada. Absurdo. Bora lá, área. Tira, tira. Raia, meu Deus. Que defesaça essa daí. Essa foi monstro. Olha só. O Ader Vareldi, hein. A queima a roupa. O Raia pegou. O Raia tá muito monstro, mano. Muito monstro. Olha lá, olha lá. Os caras só param o Matias sendo assim. Dá cartão. O Matias joga muito. Homem de D. Olha o Kent lá embaixo. Livraço. Kent. Mandou por cima. Não foi por cima, mas foi gol. Foi o Ryan Kent. É o Superman, rapá. Ó, ficou bonitão com o uniforme novo do Brentford 2, né. Ele usa o uniforme justinho. É isso aí. Ele e o Bolden, né. Vocês pensaram a atenção se o Bolden tá com a chuteira trocada? Porque eu troquei de novo a chuteira dele, a louva do Raia. Deixa eu ver, ó. Quem deu o passe foi o Bolden. Eu trocou a chuteira do Bolden. E finalmente, hein, mano. Não sei que porcaria tava acontecendo, mas dessa vez trocou. E golaço do Kent, rapaziada. Eu mandei por cima, confesso. Mas ele não conseguiu mandar certinho, né. Mas é problema, não. É gol, gol é gol, gol é gol. Que bola. Não. Nossa, na trave. Tamo com sorte demais na Champions League, rapaziada. Lembrando que a gente ainda não foi vazado na competição, mano. E o Raia tá fazendo muita defesaça. Ah, o Didi agora fez a falta, mas beleza, mano. Pra parar a jogada tá certo. Aí eu tomo de falta, tá ligado? O primeiro gol... Ah, nós vamos fazer jogada ensaiada, ó. Ó. Passou. E aí ele vai tocar ali, ó. Você acha que eu não sei, rapaz? Raia, que defesa! Caramba, mano. O Raia tá um absurdo aqui na Liga dos Campeões. Pelo nosso grupo, o Barcelona tá vencendo o Frenk Város por 1x0. Por 2x0. Tony? Bela. Bola. Bolden. Devolve. No homem-gol do Brentford. No homem-gol do Brentford. Ivan Tony é o nome da emoção. 2x0 a gente amplia. Jogada que começou com o Tony. O Bolden só serviu, rapaziada. Foi o tempo suficiente pro Tony se desvencilhar da marcação e sair cara a cara e pegar de primeira pro fudu gol. Ei, Bar de Munique. Vá catar Caju, irmão. Meu Tony, não. Boa. Aí ele. Quando não é o goleiro, é a defesa, irmão. E ó. 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 Tony. Caiusti. Segura. 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 Tem lá embaixo. Passando. Em Belmo. Na cara. Do gol. Do gol. Do gol. Do gol. Goal do Brentford. Brian Em Belmo. Caiusti segurou muito bem a marcação e o Em Belmo. Que que é isso, hein? Todo trio monstro fez gol. Abrimos o placar com o Kent. Ampliamos com o Tony e multiplicamos. Digamos assim. Multiplicamos não, mas ampliamos ainda mais com o Brian Em Belmo. Ô, brabo. O que a convocação fez com esse homem, hein? Depois que foi convocado, não parou mais de jogar. Tony. Caiusti. Ó. De longe, Tony. De longe. Uh, o goleiro pegou. Caraca, o Andy, o Andy e o Matienzen estão bem cansados, hein, rapaziada. Vou tirar o Andy aqui, vou colocar o Prior e o Matienzen não vou tirar. Então eu vou colocar o Saunders, tá? Mas aí eu vou inverter ele de lateral com o Henrique. Jogo praticamente ganho, né, rapaziada? Dá uma chance aí pra molecada da base tirar o Andy e o Matienzen que estão fazendo um bom jogo. Mas a estamina dele está bem baixa, né? O risco de lesão é alto. Prior. Prior colocou. Em Belmo. Mandou de longe, hein? Belmo na mão do... Ah, como é o nome? Baindir. Hum, que bola, hein? Bericha. Nossa. Uh, 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 pra fora. E agora está entrando aí o Carlsen, beleza? No lugar do Kets, rapaziada. Também bem cansado. Exausta, na verdade, né? Não tomo gol, time. Não tomo gol, time. Não tomo gol, time. Nossa. 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 Os caras, vocês viram o salseiro que eles fizeram ali na área, rapaziada? Eles podiam ter feito gol umas quatro vezes, mas quiseram tocar no Capitão Pelcas aí. E o Raia fez uma defesaça. E a louva do Raia trocou também, parece, hein? Maravilha. Último lance de jogo. Não tomo gol, hein? Bola na área. Calmou. Raia. Fim de papo. 3x0. A gente vence. Vence bem. E, mano, estamos com um pé praticamente nas oitavas de final dessa Champions, hein? Valeu. E quem você acha que foi o Man of the Match? Raia, né, meu parceiro? Em segundo ficou o Bolden, Tony em terceiro. Que isso. Raia é o melhor em campo. Como já era esperado, né, rapaziada? O Barcelona ganhou ali do Frank Varos e chegou a seis pontos. Então, como eu falei, se a gente ganhar do Fenerbahçe de novo, a gente vai a 12. O Barcelona chegando a nove. Faltando dois jogos, rapaziada. É, o Frank Varos não alcança mais a gente não. Porque aí o Frank Varos com dois jogos poderia chegar no máximo a nove pontos. É, então, se eu ganhar o próximo jogo, já estamos na próxima fase. E agora a gente muda de novo, né? Sai da Champions League para a Premier League. Vamos enfrentar o Manchester City. Mais uma vez com o nosso time titular, tá? Raia, Xalobá, Ayer, Matiasen e Henry. NGD, Bolden e meu querido Kaiusti. Embeu, Mutone e Kent. Ó, o Kent subiu para 85, hein? Não quer perder a vaga para o Madhu. Vamos lá, então, no Etihad Stadium. Lendário, quatro minutos, rapaziada. Tudo certo, vamos lá para cima deles. Lembrando que o Manchester City tem o Jansen e o Lewandowski, hein? Olha só. Ih, não é o Lewandowski que vai para o jogo, não, hein? Gabriel Jesus, mano. Ele fez oito gols. O recorde da competição, 33. Oxi, como que o recorde da competição é 33? Se na temporada foi passada ou retrasada? Acho que foi na primeira temporada. Essa é a terceira, né? Na primeira temporada, o Tony fez 40%. Basicamente, o recorde, os recordes aqui, né? Atualizam a cada temporada. Passar uma temporada, o recorde que bateu não vale mais? Triste, hein? E como é que vem o Manchester City para esse jogo? Ederson é o goleiro. Zinchenko, Laporte, Rubem Dias e João Cancelo. Padrão, Gundogan, Rodri e De Bruyne. E lá no ataque, Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. É interessante. No banco, eles têm o Ferran Torres, Phil Foden, Pedro Porro, Lewandowski, Bernardo Silva. Não vi o Jensen, hein, rapaziada? Eles pagaram mais de 100 milhões do Jensen aqui do meu time. E ele não está nem no banco. Será que ele se machucou? Porque falou que ele está em uma fase excepcional, né? Mas enfim, vamos lá. Sterling. Que bola. De Bruyne. Não! Oh, rebote! Uh, para fora. Podre. Gundogan. Bola na área. De Bruyne! Raya, monstro! O que o Raya está catando é um absurdo, hein, rapaziada? Olha, Sterling. Hum! É. Não pode elogiar antes, né, mano? Ziquei, cara. Ziquei total. City 1x0. Que golaço, hein? De Bruyne recebeu, mano? Ele mandou o canhão. Não teve nem o que fazer, né, Raya? Kaioste. Bolden. Vai! Ah! Lamentável um chute desse, hein? Gundogan! Oh! Raia. Gundogan! Golaço! Ah! 2x0. Estamos jogando nada, né, mano? O City está chegando com perigo, sem parar. Ó! Joga a dar-se. E o Gundogan já acertou. Vixi, maria! Vamos lá, mano. Segundo tempo. Não sei se esse aqui dá para virar, não, hein? Não estou enfrentando mais o Weston, não, rapaziada. É o Manchester City. Hum, e se eu não tomar o 3, hein? Bateu o 3. Caraca! Os caras fazem gol fácil, mano. Chutou, entrou. Pô, indefensável. Os 3 chutes, tá ligado? Os 2 do Gundogan e o do De Bruyne foram indefensáveis. A Thiessen tentou chegar ali, ó. Brigou, ó. Viu que não ia chegar na velocidade. E ele esperou o carrinho, limpou e bateu. Gabriel Jesus. 4 a 0. Sterling. Boa, Xalobá. 5 não, hein? O Logan. Raia! Que defesa! Monstro! Hoje nada está funcionando, né, rapaziada? Vou tirar o Bolden aqui, né? Só por tirar. E vou tirar o Wembelmo também. Vou colocar o Williot. Acho que por enquanto só, mano. Gabriel Jesus. Ah, 5 a 0, mano. Os caras não param de fazer gol. 6 a 0. Ah, está de sacanagem, mano. Os caras começaram a chutar e entrou todos os chutes. Boa, Kientz. Fazer o gol da honra. Kaiust. Eliott. Segurou. Eliott. Colocou. No da Silva. Na cara do gol da Silva. Golaço! Banda! Calma, Manchester City. Aqui tem da Silva, rapaz. De todos os gols que vocês fez. Dos 6. Qual foi mais bonito que esse? Fala, Manchester City. Qual foi mais bonito que esse? O cara é destra, hein? O cara é canhoto, hein? Fez o gol de direita. É isso aí. Dos 6 gols que vocês fez. Nenhum foi mais bonito que esse, ó. Ó o Ederson. Quero ver pegar a bola girando pro fundo do gol. Calma. Aqui tem da Silva. Eu caio. Mas eu caio pro estilo. Escanteio. 7 não, hein? 6 já tá bom. 7 só o Santos. E a seleção brasileira que toma. O Brentão da massa, não. O Brentão da massa, não. O Brentão da massa, não. Acabou. Graças a Deus. 6 a 1. Perdi. Perdi mesmo. Tomei um pau dos caras. Tomei. Mas, mano. Joguei muito. O gol no final... Tô brincando. Joguei nada. E o meu melhor jogador foi o da Silva e o Elat. Que entraram quase no final do jogo. E mesmo perdendo para o Manchester City, que assume a terceira colocação, a gente se manteve ali em segundo, rapaziada. A gente tá um ponto na frente do City e do Arsenal, né? E dois pontos atrás do United, que é o líder. Agora, Carabao Cup, hein, rapaziada? Ou seja, time da base entra em campo. E vocês já se acostumaram com os meninos aqui, ó? Helen foi convocado pra seleção. Barret, Francis, Matien, você tá um pouco cansado, sai no segundo tempo. Saunders, Priora. Aí temos o Bolden, que vocês já conhecem. O Lawson também, né? Um é do time titular, outro é do time reserva. E os dois são do time da base. Russell, ó, o Powell subiu pra 70, hein? E o Carlson. Ellen Rode, rapaziada, lendário. Quatro minutos depois de uma derrota duríssima pro Manchester City. A gente tenta se reconstruir aqui na Carabao Cup. Vamos nessa, hein? É muito bom ver os meninos jogarem, né, rapaziada? Eu escolhi aí, basicamente, a Carabao Cup pra dar essa oportunidade deles poderem jogarem aí um jogo inteiro, né? E olha só, essas aí são as oitavas de final, tá? E olha só, o Leeds United tem o Geralt, Povedá, Raundá, Carrafinha, Crucel e Claesson no gol. E no time titular, Meslier, Tuanzib, Mina, Dramé, McCarron, acho que é isso, Plat, Pasalic, Bat, James, Miller e Morelos. Lembrando que esse James aí já foi oferecido aqui pro Brandford, né? Eu não lembro a troca de quem... E qual jogador o Leeds queria. Não sei se era o Tony ou era o Embelmo. Era um jogador top, né? Não, rapaziada. Quem lembrar, comenta aí. Mas enfim, bola rolando, jogo valendo. Vamos lá, molecada da base, é com vocês. Austin. Lawson. Opa! Tentou quebrar, hein? Dá falta, dá falta. Ah, não deu. Austin. Pouwell. Olha só. Pouwell. Que bola! Bolden! Valeu! Que golaço! Bolden! O brabo, capitão do time da base. Abra o placar no comecinho, mano. Que passe do Bolden. Eu ia chutar com o Bolden, com o Pouwell, mas eu vi que não ia dar aqui, ó. Eu ia limpar e chutar, mas, mano, não ia ter como. O passe pro Bolden foi válido. Vamos lá, Mati. Esse é... Bate. Hum, que bola! Vamos! Ah, fé Maria! Não teve nem o que fazer, cara. Que golaço, mano. Olha o cara livrar-se lá embaixo, de primeira na gaveta. Lawson. Que bela bola. Pouwell. Esse moleque é prodígio. Pouwell. Bate! Meslier. Pouwell. Segura, Pouwell. Que isso. Os caras quebram muito, mano. Não quero a falta, não. Pouwell. Coloquei bola. Prior. Bate Prior! Vamos, Pouwell! Ah, James. Bola na área. Matiência é baixinho, mas, ó. Subiu, representou. Bom, vamos lá pro segundo tempo, hein. Por enquanto, um a um. Tá um jogaço. Tá difícil pra caramba. Mas vamos lá, rapaziada. Os moleques da base têm a chance de classificar o time historicamente pras quartas de finais, mano. Ah, poxa. Vai barrer, vai barrer. Chega, garoto. Chega. Bola na área. Vamos. Matiência é sem de bicicleta. Matiência é sem tá morto de cansado, velho. Boa. Segurou. Rafinha. Saudis. Valeu, Matiência. Já, já eu tiro você, irmão. Aproveitar que a bola saiu. Você sai agora. Ô, Matiência, você tá cansado demais, mano. Vem um tangangá. O meu Bolden também tá exausto, mano. Vem da Silva. E é isso, rapaziada. Por enquanto só. Powell. 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 Vamos, Powell. Vamos, Powell. Esse moleque é iluminado, rapaz. O que ele faz de gol é brincadeira. Brincadeira. Pena que eu perdi duas gravações onde esse moleque meteu, mano, acho que um e cinco ou seis gols. Num jogo só foi três. Powell. Bravo demais. Esse livro da marcação. Do time reserva, ele é o diferencial, tá ligado? Do time da base, né? Lawson e Bolden não contam, tá? Ele é o diferente, mano. Muito brabo. Dois a um, a gente volta à frente no placar. Não, tangangá. Deixou o cara, mano. Acima dele. Morelos. Barreto. Não. Helen, que defesa. Descanteio, hein? Vamos tirar essa bola daqui. Vamos tirar essa bola daqui. Vamos tirar essa bola daqui. Sobe, Helen. Qualquer um, qualquer um. Quem cabeceou? Foi nós. Descanteio de novo, mano. Foi o Prior que cabeceou. Bola na área. Sobe quem? Não. Helen de novo. Caraca, o descanteio, mano. Tira essa bola daqui, gente. Por favor. Não quer classificar, não, mano? Pô, não é possível que ninguém consegue subir e cabecear a bola decentemente. Tangangá. Olha o passe do Rafinha. Misericórdia. Três minutos. Já foi dois. Saunders. Lá em cima. Bela. No Carson. Chega, Carson. Chega, garoto. Ó, limpa a marcação aqui. Carson. Coloquei bola. Saunders. Mandei mais embaixo. Da Silva. Pou, eu. Na defesa. Tira. Acabou. Acabou, juiz. Olha ele. Esperou, hein? Fim de papo. A gente vence em 2x1. Vencemos o Leeds. Estamos nas quartas de finais, hein, rapaziada? O time da base tá dando conta. Eu tô sofrendo muito nos contra-ataques, mano. A minha defesa é muito lenta. Tirando o Matiençal, que é o melhorzinho ali. Zaga e lateral. Eles são muito, muito lentos. Mas, deu tudo certo. E os classificados foram... Leicester City eliminou o Nottingham Forest. Brighton passou pelo Rotterdam. Brentford eliminou o Leeds. Tottenham também passou pelo Whistle. Aí tivemos o Fulham passando pelo West. Brown. Liverpool passou pelo Peterborough. Arsenal pelo Cardiff. United passou pelo Rochidale, hein? Nossa, só passou os pedreiros, hein, rapaziada? A gente vai enfrentar o Fulham. Ó, Fulham é clássico, tá? Se eu não me engano, é clássico. É rival. E é o time, mano, o menos forte de todos os outros, tá ligado? Então a gente tem uma chance de chegar nas semifinais com o time da base. Lembrando, se eu chegar na semifinal, time da base. Se eu chegar na final, time da base. Não importa quem eu enfrente a cada ball cup. É o de uso exclusivo do time da base. Claro que eu posso colocar os titulares durante o jogo, né, no banco. Mas, essa competição é só do time da base, tá? E o jogo caiu pra quando aqui, mano? Deixa eu dar uma olhada. Não vai ser esse mês aqui, não. Vai ser só em dezembro? Beleza. Vai demorar um pouquinho, então, pra molecada da base voltar a jogar, né? Se bem que, se eu vencer o Frankfurt, rapaz, o Fenerbahçe, eu posso colocar meu time reserva pra enfrentar o Barcelona e o meu time da base pra enfrentar o Frank Vargas. Aí o meu time reserva e da base joga a Liga dos Campeões. Mas, pra isso, eu vou ter que vencer o Fenerbahçe no próximo episódio. Mas, agora, o meu time reserva entra em campo, tá, molecada? Pra enfrentar aí o Watford. E vocês já conhecem o time, né? A Ransdale, temos Jansson, Godfrey, Tanganga e Richards. E a Neut da Silva, ó, Lawson tá cansado, deve sair no segundo tempo, deve entrar o Bolden, tá? Madweke, Brewster e Eretz, ó, Brewster e o Popa 79. Falta só ele, o Papo 80, Tanganga e o Lawson. Brent for the stage, o lendário, 4 minutos. Então, vamos lá, rapaziada. Encerra o episódio com chave de ouro, hein, mano? Eu quero ganhar e seguir ali na vice-liderança da Premier League. Vamos nessa, hein, time, tem que vencer. Vamos vencer, Brentão. Vamos vencer, Brentão. E o Watford vem como, rapaziada? Bachman, o gol, acho que é isso. Femínia, Sierra Alta, Maripan, Mazina, Cristante, Bachiru, Fernandes, Caio e Tocin e lá no ataque, Dennis. Confesso que eu não conheço ninguém ali do time do Watford, mas a gente tá com o time reserva, né? Então, tem que tomar um cuidado redobrado. Vamos embora, rapaziada. Ó, o vilado de jogo. Nossa senhora. Ó, Lawson. Ha, 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 toma cuidado, hein? Tocin. Não? Boa, Richard. Da Silva, monstro. Monstro salgado. Bora, 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 bora. Lá no Brewster. Toma. Nossa senhora. Brewster, Brewster, Brewster. Ó, na cara do gol, tocou no Eliott. Nossa senhora, papai. Da Silva, vai de... Nossa, eu não acredito. E o Neut? Nossa, eu não acredito. Lawson, vira. Calma, não vai bater não. Oh, nem deixou ele bater, mano. E o Neut da Silva. Brewster. Bela Brewster. Limpa a marcação de novo. Brewster, bate. Putz, que goleiro é esse, rapaz? É o Bachmann. Que isso? Runs, deu que defesa. Tô concentrado, viu, rapaziada? Porque o jogo tá difícil. O jogo tá difícil por quê? Porque o Atford é um dos últimos colocados. E esses times são os que mais dão trabalho no jogo. Bela. Não vai faltar não, juiz. Eliott. Avança, Eliott. Tem espaço, avança. Eliott. Toca embaixo. Da Silva. Segura essa bola. Da Silva. Lawson. Mais embaixo. Maduek. Faz igual o Gabigol na final da Libertadores. Mas o Gabigol foi no cantinho ali, né? E ó, Lawson mortaço. Sai, vem o Bolden. Não. Ah, sério, cara? Olha que chute... Na moral. Gol. Vai... Pô, tá de sacanagem um chute desse entrar, mano. O cara pegou de qualquer jeito, mano. Esses times de último da tabela, mano. Os caras viram o bairro de Munique, tá ligado? É sempre assim. Sempre assim. Lamentável. Só o que eu tenho a dizer. O cara bater faz, não. Runs, deu. Espera. Eliott. Brewster. Conor. Bela. Conor. Que jogada, Conor! Putz, cara. Que defesa do goleiro, mano. Rapaziada, agora vocês provavelmente, durante... Até o fim da gravação, vocês vão ouvir... Bombas, gritarias, fogos. Tudo que tem direito. Porque o Palmeiras acabou de ser campeão da Libertadores enquanto eu gravo esse vídeo aqui. E os meus vizinhos aqui estão na loucura, né? Eu tenho bastante... É uma curiosidade aí. Ninguém sabe disso. Mas eu tenho... Vai se ferrar. Acabou o jogo. Eu tenho bastante vizinho palmeirense, mano. Acabou. Fim de papo. 2x0 pros caras. Eu falo, mano. Esses times de... Esses últimos colocados da tabela costumam dar muito, muito trabalho nos jogos. Não foi diferente, né? E essa derrota fez a gente cair pra quarto colocado, hein? Agora são três pontos atrás do Manchester United. E aí no próximo episódio... Um, dois, três, quatro, cinco... São seis jogos. Não sei se eu vou fazer os seis não, viu, rapaziada? Mas enfim, esse episódio eu vou encerrar por aqui, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda demais na divulgação do vídeo da série do canal, porque eu vou ficando por aqui. Beleza, rapaziada? Muito obrigado. Valeu, falou. Até a próxima. Eu fui e... Tchau!